Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Jamais vencido Para o feliz da torcida e cruzeiro Olá, muito boa tarde, 2 de janeiro, a gente começa com essa homenagem ao Cruzeiro Que completa hoje 94 anos de história, escrita em páginas heróicas e mortais Está certíssimo, muito boa tarde, muito bom dia para você que está em casa Você que é torcedor do Cruzeiro, você que tem muitos, não são poucos Não são depois de 100 anos para conquistar não É muito mais, sabe do que é isso? Olha, são páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, tão perseguido, jamais vencido Gostou? Gostou? Eu estou lendo, boa tarde, bom dia Bom dia, bom dia Só aproveitando aqui a onda de aniversário antes Mandar um abraço aqui para o meu filho Tavinho Fazendo hoje 20 anos, rapaz Hoje mesmo? É, esses dias estavam andando pequenininho aqui na televisão E essa família, peraí Fael, essa família é engraçada Sabe por quê? Porque esse aqui faz aniversário no dia que o Atlético faz aniversário E o Tavinho faz aniversário hoje O Tavinho é inteligente, nasceu no dia certo Tavinho não é bobo Esse negócio de nascer no dia do aniversário da América Você vê como é que eu sou um cara cosmopolita Gostou dessa? Eu agrado todo mundo Eu sou americano Pesquisa no dicionário Depois você vai lá, olha no vídeo depois Eu sou americano, nasci no dia do Atlético e meu filho no dia do Cruzeiro Ou seja, todo mundo gosta de cruzeiro, é esse atleticano americano E quem nasceu no dia do aniversário da América lá? Hã? Quem nasceu no dia do aniversário da América? Ninguém, por enquanto Eu já sou americano Você tá providenciando, né? É, não, para com isso Chega de menino Fael, foi só pra você então Bom dia, como dizem Tá chegando tarde, mas é bom dia Quero dar o bom dia pra todo o pessoal de casa Pessoal aqui da bancada Agora é interessante, né? O aniversário do Cruzeiro é a cara do Cruzeiro Dia 2 de janeiro, ninguém lembra Tô todo mundo de férias, passeando Aniversário chocho, a cidade não para Ao contrário do aniversário do Atlético Teve tri elétrico atravessando a cidade O interior de Minas para É a cara do Cruzeiro essa aniversário Eu não sei que Sinceramente, eu não sei que o interior de Minas para Quando é aniversário do Atlético Sinceramente não Você já foi, você que viaja Pela aviação Cipó Você já viu em todas as suas viagens Durante todos esses anos De sucesso na aviação Cipó Você já viu alguma cidade parar Ele elogia o cara De carregar De carregar Eu vou sair bem dessa Porque Eu não Porque dia 25 é meu aniversário Eu sempre estou aqui em Belo Horizonte Ninguém precisa de estar em Belo Horizonte Para lembrar de aniversário do Cruzeiro Até mesmo porque Nós estamos espalhados em todo pedacinho azul Desse planeta azul Gostou? Paramos, BH No aniversário do Galo Com o tri elétrico Festa, carregada Tô todo mundo Estamos espalhados Entre o planeta Terra E a Lua Está entendendo? Está aí na atmosfera Mas é uma data para ser lembrada Cruzeirense Os americanos Tem certeza que respeitam essa data Porque é uma data importante para o futebol Pode não gostar Mas tem que respeitar Tem que respeitar Principalmente nós americanos Porque é o nosso maior cliente Eu desde pequenininho Quando tinha jogo Cruzeiro e América Eu sabia que o América ia ganhar Então respeite mais Porque se não fosse eles Ele não ia ter tanta limite Eu também acho que o Toledo tem que respeitar Porque ele fala que nós somos clientes dele Ele também foi muito cliente nosso Durante muito tempo De negociações De jogadores Principalmente agora Sempre uma história Principalmente agora E o André Guerreiro está lá E outras pessoas estão lá Olha só A missa em ação de graça